E aí, fechamentos, bem-vindos a mais um vídeo de Yandling. Eu não sei em que noite paramos, mas dá pra descobrir aqui. Tá, temos aqui só o... Mano, eu esqueci o nome dos raposos, velho. O Snowflake e o outro esqueci o nome. Apesar de tudo, ainda existem pessoas de bom coração. É, tem a Molly. E eu acho que só a Molly. Noite 17. Deixa eu aumentar aqui também. Tá, tem que lembrar como é que você joga. Calma aí. Tem card que tá com medo. Ele tava com as orelhinhas pra baixo. Tá, como é que tá o nosso mapa? Hum, aí a gente tinha... Hmm, aí a gente tinha... Eventos. Três eventos. Atalho. Mano, acaba que fim levou o... Badger, texugo. Tá, vamos então... Retasso pra cá. Ou a gente pode... Fazer a volta aí nesse aqui primeiro. Tô mandando, né? Porque vocês são lerdinhos, né? Ele continua com as orelhas abaixadas. Vou deixar assim. Cojúria. Ainda tem cojúria aqui, mano. Tá, e pra cá, pra baixo? Que porra é essa que eu tô ouvindo? O que é isso? O que é isso? Não. Tá, e pra cá. Tá, e pra cá. Tá, e pra cá, pra cá. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Dá pra subir aqui? Ah, aqui é a tua casa. Dá pra invadir o teu quarto. O Snowflake sabe escalar. Ela tá desenhando o pai dela. Só agora tu tá comendo? Tá, esse aqui é o evento daqui. Então vamos pegar esse caminho aqui. Tchau, Molly. Ah, não. Vou pegar essas frutas aqui rapidão. Como é que larga no chão mesmo? É assim. Isso aí. Ok. Peguei reto pra cá. Olha o coelhinho. Coelho. Vem, coelho. Porra, coelho. Vem. Ah, ele que se virou antes. Foi lá! Ele foi lá. Vem, vai. É isso aí. molinho terra. Vai, 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 vai. Vem vai, vai. Vem vai, vai. Vem, vai. Vem, vai. E, vai, vai. É pra cá o lugar que eu criei? Ah, aqui é uma distreção. Calma, deixa eu acalmar eles. Ah, não é pra mim, é pro filhote. Não, querido. Pega o vinho, vai. Tá, agora... Quanto de distração... Não, aquilo ali é um atalho, tá. Bom, a gente sobe agora na esquerda. Tchau. Tchau. Sim, eu só segui reto agora. Vou dar uma nadadinha aqui. Tô ou não? Pra cá? Aham, pra cá. Tchau. 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 Qual que é o evento daqui... Mais pra cima. Vai, tu não sabe Eu não sabia que ele sabia se esgar Ah não, eu tô confundindo com o chocolate Que sabia cavar, esquece Ah, ali dá pra subir, ok O que que é isso aqui? Ah, um cogumelo Não, eu não vou mais dar lixo pra eles, não Vocês não podem subir isso aqui? Tá, o coelho tá ali Bom, na maior, cadê o... Ai, vocês conseguiam subir, que legal Ninguém vai me pegar aqui, né Vou dar uma espiadinha aqui Ah, enfim Tá com medo ainda, meu filho? Relaxa Tá com medo ainda, meu filho? Tá com medo ainda, meu filho? Dá pra... É, dá sim, perfeito Eu acho que... Onde é que vocês estavam? Tá, não dá pra ir pra cá, não Segui pra cá, então Talvez aqui pra cá Mas e o evento que é pra ter pra cá? Tá com medo ainda, meu filho? Tentar chegando ele por aqui O lugarzinho pra cavar O que é isso aqui? É um rato? O cara ali no canto O cara ali no canto Tá É, segui pra cá Ó, dá pra entrar aqui, ó Coitado, as galinhas estão vivas ainda Coitado 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 E aí Estão morrendo os pintinhos Mano, tinha um cachorro Mano Tinha um puta cachorro ali Tá, viu o evento? Podemos voltar pra casa Coitado os pintinhos Tô traumatizada ainda Qual é meu brother? Tu vai ficar aí? Posso subir aqui em cima? Me permite isso? Ah, isso é a comida? Eu não sabia não Vou subir mais um pouquinho Eu até ia Mas já que vocês não sabem subir Eu vou ficar com vocês Ah, eu tô dentro desse lugar da fazendinha agora É, então Peléio É esse Peléio Não é o Correio É uma bosta Tira a pele do Do animal Então, enfim Vamos pegar a esquerda aqui A gente passa aqui pela água Passa aqui por esse cara que não dorme Rafa Relaxa, relaxa Esconde aqui Esconde aqui um pouco Pra eu ver o mapa É, só andar reto mesmo Frutinha Vou pegar o ovo Tá, aí Só segue Só segue Não tem que subir aqui É, tem que subir assim Ó, a barrinha de comida é quase cheia 8 e 18 Tá, tem dois pontos de interrogação ali E o resto do mapa tá esquecido Pra cá, né? É Ah, mas como um ovozinho É É É Tá, tem que Descer Ah, não É reto pra cá Pra cavar aqui, né? Tá, tem que ir É É É É É Qual que é o outro ponto de interrogação? É É É É É É Relaxa que eu te ajudo Calma Eu posso passar por ti? Posso Deixa eu ver por quantos segundos o cara ia ficar do outro lado Best Best Of me Acabei Deixa ele vir e ir de novo Porra, não dá pra tu descer a merda desse barranco Desce Calma Calma a boca Tá, então tipo Ah, tá Sossegue Então Não dá pra tu descer a merda do outro lado Bom É Que Que Ah, não precisa nem correr. Dá pra descer aqui? O que vocês estão comendo? 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 Você vai ficar bem, moça? Não, não é isso que eu queria fazer. Eu queria dar um cuddle na mãe ali. Eu espero que você fique bem. Adeus. O otário não pode vir aqui no tronco. Não tem menos. É o tempo que eu estou comendo. Vamos ali. Não tem menos. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Estou ouvindo um rádio de... Rock Talk. Cadê a Nolly? Ah, tá Vai em cima Como é que eu vou na estrada dela? Não, não Não vou descer aqui Vou ter que descer aqui Na maior, mano, que altar é esse aqui? Tá, vamos descer lá mesmo Eu já ia falar que falta comida mesmo Ah, calma aí, calma aí Então vou dar um oizinho pra mole aqui Pegar frutinha com ela Thank you Uh-huh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.